Tô passando aqui rapidinho antes do vídeo começar pra apresentar a vocês um joguinho de celular muito da hora chamado Fate Fantasy 3D. Ele é um RPG online com gráfico de anime, mano. Nele tem diversas quests onde você evolui seu personagem e encontra itens pra ficar cada vez mais forte. Mano, tem até montarias. Tu pode montar num gato obeso e sair por aí matando as pessoas, velho. E como se não bastasse, tu ainda tem asas, velho. Ah, e você ainda pode... se casar no jogo. Isso mesmo, se casar, velho. Tu tá lá andando de boas com sua asa angelical e encontra uma garotinha muito fofinha que com certeza não é um homem se apaixona por ela, pede ela em casamento e BAM! Vocês estão casados por toda a eternidade. No jogo, é claro. O jogo ainda conta com um sistema de batalha automático onde você pode ativá-lo e fazer uma bomba de energia termonuclear enquanto o jogo joga por você. O link pra baixá-lo tá aí na descrição do vídeo e ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Fate Fantasy 3D. Baixa aí, meu. Oi, gente. O que é essa porra? O grafite. Viu o corpo? Viu o corpo? Eu não sei se é o Griffith, porque ele tava perto. Mas ao mesmo tempo tava eu e ele só. Griffith, se defenda. Foi você ou não? Cara, como um cara inocente, eu me assustei que eu vi um corpo na minha frente. Eu não entendi o que aconteceu. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Eu já voltei. Não, não. Eu não sei se é ele. Ele tava bem perto de mim. Pela resposta, ele já... Ele tava bem perto de mim. Eu não acredito que você ia ele. Griffith, por que tu matou ele, Griffith? Cara... Por que você matou ele? Pinto, por que você matou ele, Pinto? Eu gosto. Por que você matou ele, Pinto? Por que você matou ele, Pinto? Não, agora que tu tá me ameaçando, agora eu tô ficando com medo de você. Não, o Zezon está na defensiva. Eu já abro o meu voto. Eu tava despreendendo. O Zezon tá na defensiva. Então agora eu já abro o meu voto. Ó, eu acho que foi o Rarras. O Rarras tava comigo. Como assim o Rarras tava comigo? Do nada ele jogou o game, tá ligado? Ele já era grafite. Caraca, ó. Se não for ele, unânime. Se não for ele, mano. Meu Deus, não é. Foi o Hart, no fim das contas, era o Hart. Eu sou o único sozinho nessa porra, então. Cadê vocês? Então se tiver um corpo, então, é o Zezon. Eu ainda acho que pode ser o Zezon, cara. É de verdade. Mano, pode ser muito o Zezon ali botou o pano Griffith, cara. Não, eu tô junto contigo. Vonk, caralho. O Vonk tava comigo e contigo, Rache. O que que aconteceu? Sim, cara, foi o Zezão ou o Kleber. Eu tava junto com vocês, pegando o galão. Eu fiquei com vocês também, porra. Não, mas depois a gente despertou. Eu acho que é o Zezão, mas eu não vou votar nele. Eu acho que é o Zezão, ó. Eu acho que é o Zezão, mas eu não vou votar nele. Não, não, fala demais. Só me justifica. O teu jeitinho. Tu fica com um jeitinho muito fofinho quando é você. Tu fica muito fofo. Como assim, fofo? Tu fica... Aí, ó. Tu fica... Assim, assim. Tu fica tipo... Ó, ali um corpo. Posso me justificar? Posso me justificar? Ahn. Por que tu matou ele, Zezão? Posso me justificar? Vai logo, justifica. Eu estava andando com vocês. Não. Do começo ao fim. Tu tava sozinho, Zezão. Não, do começo ao fim. Quando eu estava sozinho, eu comecei a andar com vocês depois. Eu vi que todo mundo tava junto. Não vou votar, não vou votar. Dei skip, dei skip. Esquipei, esquipei. Esquipei também. Esquipei também, votou no bloco. Eu tenho certeza absoluta que o Zezão, mas eu não tenho prova nenhuma que é ele. Mas eu conheço o jeitinho fofo. Então tu não tem certeza absoluta, porra. Apareceu aqui, apareceu aqui no canto aqui, ó. Essa parte aqui. Perfeição? Aham, apertei. Filho da puta, nem olhou. Vai tomar, como que eu vou provar pro cara? Porra. Dá uma adinha aqui na enfermaria e me enquanto pro. Ah, toma nesse cão, rapaz. Com o preto. Que isso? Que isso? Que aconteceu? Meu... Eu vi quem foi. Eu vi, eu vi, eu vi. É o Clever. 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 Eu tava com o Kenny, o rádio tá com você? Sim, o rádio tá com você, mano. Sim, o rádio tá com você. Eu tava muito longe de vocês. Sim, eu tava com o Kenny o tempo todo. É o Pinto, é o Pinto, é o Pinto. É o Pinto. É o Pinto. Desculpa, eu conheço do seu jeito, Zé. Eu fui pra outro lado. Desculpa, tu tá fofo. Para de tá fofo. Tu sempre se entrega. Como assim? Vai tomar no teu cão, filha da puta. Tá fofo, olha isso que fofinho. Se não for é o Clever. Se não for é o Clever, tá ligado? Sou eu mesmo, e eu sou eu mesmo. Eu sabia. Zezão, tu fica com um jeito muito tipo... Ih, imposto. O que quer dizer imposto? Eu não sei. Meu ponto alto. Ô, Greve, Chigão, vou fazer uma pergunta. Por que o cara tá parado na rodela aqui? Tô aprendendo a jogar. Ah, tá aprendendo a jogar. O jogo é bem intuitivo, tem uma seta. Segue a porra da seta. Porra, eu não sei que pra onde tem que ir, velho. Tô aprendendo a jogar. O Griffith, por que tá me seguindo? O Griffith, tô com medo. O Griffith, tô com medo. Cara, o Griffith tá muito suspeito. Vocês vão ficar fofo quando ele... Não anda junto não, gente. Se não, fica arrombado. Fica arrombado. O Griffith, tô com medo. Hum, o Rashi nunca tem medo. Que porra é essa, Rashi? Tem que ter medo. Olha, eu tô no buraco. Ó, vem aqui, vem aqui. Ó, ó. Tô no buraco, não tem o buraco. Gente, eu tô no buraco. Ok, ele. Gente, ele entrou. Ei, 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 ei. Pode votar. Gente, sou eu, gente. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tô zoando, eu tô zoando. Eu ia fazer isso, mas eu não vou fazer não. Eu não consigo ser filho da puta assim. E aí, galera? Não é um Vunk, não. Ele tá muito feliz. Esses computador, o que é isso? É um computador, puta. Acabou de falar, cara. Griffith, eu tô... Achei um corpo, achei um corpo, achei um corpo. Antes de eu apertar o botão, antes de eu apertar o botão. Eu quero ouvir uma palavra de qualquer um, de todos. Todo mundo, fale comigo. Rathão, o que que tu tava fazendo? Eu tava na nave. Eu tava na esquerda fazendo a testa embaixo do copo amarelo. Eu tava fazendo aquela testa do bagulho que pisca. Você tem que fazer igual. Eu tava junto com o Griffith. Rath e o Vunk, eu tô muito suspeito, cara. Qual o testa que você tava fazendo, Mauro? Qual o testa que você tava fazendo, Mauro? É, que teste? De onde... Fica, fala rápido. Fala rápido. Você tem que conectar um fiozinho na outra cor. Tipo, você tem que pegar um fio azul. Que horas? Foi qual o momento? Tava fazendo o que antes da pessoa morrer. Eu nem sei quem morreu, mas... Eu posso dar minha opinião? Eu consigo aprovar o bagulho do Vunk, que ele tava na parte de eletricidade da nave. E eu e o Consciência vimos isso. É verdade, eu vi, eu vi. Tá, vou pular. Ó, calma, calma. Eu ia falar que eu tava ali embaixo, mas eu não vi ninguém, cara. Eu tava bem perto do bagulho, eu não vi ninguém passando. Tem que fazer alguma coisa ou eu só ficar correndo? O que tá escrito na direita ali embaixo, ali do teu bagulho? Onde? Quais são as ações? Tá escrito Kill ou Sabotez? Não sei se tá... Não, embaixo, na direita, escrito Kill ou Sabotez? Sei lá, velho. Pera aí, cara, tu é um jogo muito... Ele não sabe ler, ele não sabe ler. Não sei, desculpa, desculpa. Eu acho que é ele. Foi, foi, foi. Não tem que ser que não é, sei lá. Ah, não, você eu não tenho certeza. Talvez seja, ei. Ei, vai fazer o que, quer? Eu te desafio pro duelo aqui agora. Me faquia pra tu ver, me faquia se tu é homem suficiente, porra. Eu não. Me faquia pra tu ver, me faquia se tu é homem suficiente, porra. Bate aí. Bate aí. Faz a rodinha aqui então, faz a rodinha aqui então, galera. Vai lá, faz a rodinha, eu e o Zezão, que faz a rodinha aqui nessa porra. Descultinho de porrada aí então. Ah, porrada, porrada. Rodinha, rodinha. Qual foi? Então, então. Cinco ou no verde, cinco ou no verde. Eu quero ver, eu quero ver se o assassino é pica. Pera aí, eu quero ver se o assassino tem coragem de matar alguém aqui agora. Cadê? Mata então. Mata então que o assassino... Mata aí, porra. Mata aí, porra. Mata aí, porra. Mata aí, mata aí, mata aí, mata aí, porra. Vai tomar no cu todo mundo aí. Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Sabe por que você que era o Griffith? Sabe por que você que era o Griffith? Quando ele chegou numa ventilaçãozinha do chão, né? Ele falou, ah, o que que é isso aqui? Sim, eu me entreguei muito. Mas vocês viram, mas o assassino é o Ratão, então. Sim, é o Ratão, eu acho. Todo mundo viu que foi o Ratão. Ah, não, cara, não. Não, não. Vocês viram alguma coisa aí? Tá bom, gente. Tchau, Ratão. Tchau. Ih, não era ele não. Ih, não era ele não. Caralho, não era eu. Esse que era eu, acho que eu olhei errado. Eu achei que era o Ratão. Ô, galera, como é que eu jogo esse jogo? Tu tem que fazer as taskzinhas. É, pô. Eu sei que eu não vou andar do lado desse filho da puta, não. Oi, Griffith. Tudo bom, foi? Do rato, joga, fica aqui. Ô, Zun, o que será que é, mano? Eu não sei, mas eu não quero nada. Posso fazer a mágica? Calma, calma, que isso? Calma. Ainda comigo, anda comigo. Não adianta, Fulho. Tá comigo, tá com Deus, tá comigo, tá com Deus. Pode ficar tranquilo. Vamos fazer a gente. Hum, hum. Ué? Acho que alguém morreu. Caralho. Meu Deus. Oi? Acho que ele morreu, Cléber. Zun, volta pra onde você tava. Zun, volta pra onde você tava. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Zun, corre. Zun, corre. Corre, corre, corre. Corre pro botão, corre pro botão. Corre, corre pro botão. Corre, corre pro botão. Não, não. Não, não. Ó, vou pensar. Ó, que eu aperta, hein. Eu tenho provas, eu tenho provas. Qual é a prova? Ó, eu acho que não é o Gris. Essa prova aqui. Bora fazer missão, calma, calma, calma. Bora fazer missão rápido. E se eu apertar no botão, o que acontece? Aperta aí pra tu ver. Aí a gente volta em tu e acaba o jogo. É, acaba o jogo. Ó, teu objetivo é matar a gente, hein. Agora eu vou sair. Ah, os fantasmas podem ajudar na task. Não sabia. Não pode. Pode? Pode? Eu tô fazendo. Pode? Eu tô ajudando aqui. Eu nunca testei isso. Cara, eu nunca testei isso. Tá tendo as setinhas. Então faz aí. Ah, é Grif. É Grif. É Grif. É Grif. Nossa, eu não acredito. Eu acho que era ele. Quase. Sério que era o Grif? Eu jurei que era o Hart. Eu achei que o jogo tinha bugado naquela hora. Eu jurei que era o Hart. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria ganhado. Euiemissement Street TV. Eu perdoo. Eu achei que era ver a